É isso aí pessoal, nesse momento o carro da funerária chegou com o corpo de Tia Mariquinha para a velória. 30 de janeiro de 2024, sítio mamueiro. . . . . . . . . O que é isso? A CIDADE NOVA Pode, rapaz, pode ir assim, velho. Vai pra casa, vai. Caninho, vai pra casa. Ó, uma pecinha aqui. Ó. Ó, uma pecinha aqui. Ó, uma pecinha aqui, vai. Vou botar em cima. Ó, uma pecinha aqui. Ó, uma pecinha aqui. Ó, uma pecinha aqui. Seu pai. Na verdade. Hoje ela não foi passeada ali, não. Ela veio no caixão. Onde é que morreu? Mais um. Eu não sabia. Não me deixei. Sabia não. Sabia não. Parece mesmo. Agora tá sabendo aí, estou. Não sabe. Não sabe de nada. Não sabe de nada, não. Não sabe de nada. Onde é mais cheio? Aí você tem que morrer. Passa aí, você vê senão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu já fiz de bolsa. Eu já fiz de bolsa. Ela trabalha lá? Trabalha. Ela pentru arrumou os amigos aqui. Foi. Foi e ela era uns na hora. Ela pentru estaje também para lançar ali. Olha como está ficando A gente vai ajeitar tudo direitinho 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 Ainda não estou dormindo, viu? Ela está dormindo, mas é o sonho eterno. É o sonho eterno. Não acorda não, viu? Não deve sentar na cadeira. Não deve sentar na cadeira. Eu lhe falei a verdade, eu não menti para você não. Para você saber, viu? É para você saber. Na verdade, você vai fazer aqui. Vamos lá. Não vou embora. Não vai embora. Estamos indo para para você. Tem que ter cuidado desse homem. Tem que oferecer água pra ele de vez em quando, alguma coisa. Pegar água pra ele. Já não quer beber a rabinha, não? Quer? Quer outro rabinha pra você, quer? Já foi. Quer, já? Já foi. Tem álcool também aqui, viu? Tem álcool também aqui, viu? Tem álcool. Não, água. Tem água pra lavar a mão. Tem álcool também aqui. Tem. Tem álcool também aqui. Tem. 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 Tchau, tchau.